Então é o seguinte, 6mm Creedmoor, esse rifle, GA Precision, super, ultra, mega, alucinante. Eu acho que esse rifle aqui é quase aquela CZ Checkmate. Então, eu sou o Thiago e você está no Público Alvo. Galera, hoje o que a gente tem aqui? Agora a gente começa a falar mais de competição, né? A gente tem aqui um fuzil, uma ação Remington 700, tá bom? Esse fuzil foi montado de novo pelos meus amigos da GA Precision do jeito que eu quis. Então vamos recapitular. Nós temos aqui então, uma ação Remington 700, um cano Borderline 5R, um Muzzle Brain com freio de boca, America Precision Arms, Mini Bastard, tá? O chassi é um chassi da XLR, tá bom? É o carbono, você vê, é lindo isso aqui, cara, é muito bacana. O calibre é um 6mm Creedmoor, não tem recoil nenhum, apesar do barulho ser estrondoso e o deslocamento de ar lá é muito maior do que um 308, mas ele não tem recoil quase que nenhum. Então, pra terminar, Elite Tactical, tá bom? 3,5 para 21. Gatilho, Trigger Tech. Cara, o gatilho eu não vou falar dele agora não, vou falar depois. Adoro a frente desse rifle, a parte de trás dele já me deixa um pouquinho decepcionado. Não era o que eu mais gostaria de ter, mas funciona muito bem, né? Mas eu acho meio feio, pra ser bem sincero. Essa parte aqui eu achei meio, quando eu vi foto, que eu fiquei sabendo, achei lindo, mas não curti muito. Você tem, de novo aí, os pontos pra você montar o seu slim. Você pode botar aqui, é tranquilo, né? Rifle leve, pouco recoil. Se você quer atirar PRS, nas provas que você tem aí, tiro, sei lá, até 1.400 jardas. Eu vou dizer que esse aqui, esse calibre aguenta, aguenta bem. A bala é super aerodinâmica, tem um BC super alto. Vale muito a pena, é um gostoso de brincar, desvantagem. Vida útil do cano, tá? Vida útil desse cano aqui. O pessoal fala entre 1.000 e 1.500 tiros. Ah, porra, mas como é que você determina isso? Você tá perdendo precisão quando você atira? Não. Se você começar a perder precisão, a vida do cano já foi há muito tempo. O que você perde aqui, você perde velocidade, tá? Então, quando é hora de trocar o cano? É quando você perde mais ou menos 150 pés. Então, você pega, faz o processo de break in, break in, break in aqui do cano, que é aquele um tiro limpo, um tiro limpo, um tiro limpo, dez vezes. Depois você atira um grupo de três tiros, limpa de novo o cano. Como é que limpa? Passa um pet, que é um paninho molhado, né? Com removedor de cópia, um solventezinho. E aí já começa a passar daí os pets secos pra ir limpando, até sair todo aquele azul, que é o cópia que fica dentro do cano aí. Se você não fizer isso, você vai perder accuracy? Não. Não porque eu já testei. Já fiz, já fiz com, já fiz sem, né? Então, aí o que acontece? Tem muita gente assim, pô, mas eu não tô afim de pagar 700 dólares num cano. O que o cara faz? Você é meio grosseiro no jeito de falar. O cara vai no armeiro, o armeiro desmonta a arma, ele corta um pedaço aqui do cano, chega tudo pra frente e aquela erosão que você teve aqui na câmera é eliminada porque você jogou ele pra frente. Vai diminuir um pouquinho o tamanho do cano, sem problema nenhum. Mas como aqui nos Estados Unidos a coisa é muito mais fácil do que no Brasil, né? Eu recomendo sempre você perder velocidade, perder bastante... Ah, outra coisa que dá pra fazer, começa a perder velocidade também, eles chamam de Chase the Load, que é você vai deixando a sua recarga cada vez mais quente. Mas de novo, isso aqui nos Estados Unidos tem muita pólvora pra você utilizar, sabe? Nesse caso aqui, Verget, tá bom? Ah, o grip é um ergo, muito legal, catilho super leve. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo na criança de lado, pra vocês terem uma ideia. Um Harris Bipod, pra você place a sua sling aqui, bem tranquilo, bem sossegado. Embaixo você consegue ver XLR Carbon, que é o fabricante da coronha, do chassi, né? Você consegue ver o vermelhinho do gatilho, ver o vermelhinho, você já sabe que é um Trigger Tech Diamante. Faz a regulagem através daqui, você vai de meio a um pound e meio, tá bom? Falando ainda um pouco, essa versão, como eu disse, é uma versão antiga, esse já tem três anos, tá? Esse aqui, esse forehand deles, de fibra de carbono, era um desenho de trilho que você tinha que comprar as peças dele pra você colocar. Hoje em dia, o modelo novo deles, já é feito pra ser compatível com o M-Lock. Mas de novo, cara, que tipo de acessório que você vai botar aqui? Ah, quero ter dois tiros a mais na mão, beleza. Vou botar o Night Vision, pode no Brasil? Não sei, acho que não. Então, meu, enfim, excelente. De novo, a ação é Hamilton. Você pode ver aqui, diferente do M40, nesse aqui foi feito um trabalho, né? Foi instalado aqui um bolt knob um pouquinho diferente, né? Facilita. Ah, mas porra, Tiago, por que você não mandou fazer numa ação de uma outra marca, numa Defiance? ou qualquer outra marca, né? Big Horn, que são melhores? Sim, são melhores. Mas lembra, eu fico num budget aqui, eu não sou muito trilhardário pra ficar gastando dinheiro, né? Uma ação dessa aqui custa 600 dólares, custa 1.400 uma Defiance. E eu não acho que eu sou um atirador que consigo tirar aquele cabelinho que a Defiance vai me fazer. E detalhe, eu também não sou um competidor, eu gosto muito de atirar, de brincar, então eu não preciso também de toda aquela velocidade, que eles fazem que é muito mais rápido, muito mais smooth, muito mais macio. Cara, é macio o suficiente pra mim, funciona muito bem, atira pra cara, né? Então, vamos fazer o testezinho do gatilho pra vocês, só pra gente ver como é que é, tá bom? Ponto 85, tá? É pra atirar, é pra ser mais leve, né? Vamos de novo aqui, B. Ponto 7. Aí, ponto 6. Então é mais ou menos isso, o gatilho é super leve, extremamente leve. Lembra que no PRS, pra você ir de um obstáculo pro outro, você tem que ir sempre com o bolt aberto, né? Senão você vai pegar um DQ aí, por isso que esses gatilhos são assim, de jeito nenhum um gatilho desse, eu acho que você, quer dizer, você até pode usar pra caçar, né? Mas tem que tomar um certo cuidado aí, porque realmente ele acaba se surpreendendo, se a pessoa não tá ainda muito acostumada com ela, né? Então, só pra falar do chassi que eu não falei, a parte mesmo, essa parte aqui, alumínio, tá? Dá pra fazer o glass bed que eles falam? Dá, mas não é necessário. Esse aqui tem, tá? Na parte, essa parte aqui da frente, que é a parte do recoil log, tá? Então ele tem feito aqui, essa parte de trás. Na verdade, a parte da frente, mas a parte de trás. Enfim. A arma espetacular, a luneta funciona muito bem, tá? Eu acho uma excelente arma, cara. Muito, muito maneira mesmo. Então, se você tem interesse, você pode reproduzir esse fuzil aqui, aonde você quiser, do jeito que você quiser, com o calibre que você quiser, tá? Então, pro Brasil, eu acho que se você fizer aqui... Ah, detalhe. O pessoal da XLR tá vendendo agora uma coisa antiga aí, do pessoal que atira em prato, que é um esquema que ajuda a diminuir de mercúrio, pra ajudar a diminuir ainda o recuo da arma. Então ele vai dentro aqui do tubo. Super macio aqui o butt pad. Excelente arma, excelente, excelente, excelente arma, tá? Dá pra fazer no calibre que você quiser. Hoje, se eu fosse montar um rifle desse hoje, eu acho que eu faria dois calibres. 6mm Norma ou 6mm Dasher. Eu escapava um pouco desse aqui. Embora esse aqui é mais um hot rod, atira mais rápido, mas eu acho que esses outros cartuchos aí que eu falei, os Dasher e o próprio Norma, são cartuchos mais eficientes. Você tem pé, ele é 100 em pé e 150 em pé e mais lento? Sim. Mas o cartucho é menor, você gasta menos pólvora, é interessante, é muito bom. Eu acho que eu vou acabar montando um desse aí, mas a gente fala disso depois, tá bom? Então esse é o fuzil, espero que vocês tenham gostado da review. Espero que vocês estejam curtindo aí o canal Público Alvo e de novo eu sou o Thiago. Muito obrigado.